Bom dia pessoal, tudo bem? Me chamo Renan, eu sou o quiropraxista da Quiroquírio, sou novo, né? Aqui em Moema, comecei há pouco tempo. Vou fazer hoje a avaliação da Mariana, é a primeira vez que ela passa com a quiropraxia também, e a gente vai mostrar um pouquinho de como é a avaliação pra vocês terem uma ideia, tá bom? É isso. Bom, Mariana, me explica o que que tá acontecendo, qual que é a sua queixa, o que te trouxe a quiropraxia. Normalmente eu tenho muita dor na lombar, isso às vezes me afeta bastante. Tá, e começou há quanto tempo essa dor na lombar? Já faz uns anos, acho que uns três anos. Três anos, ok. Essa dor na lombar é uma dor pontual, ela irradia? Ela é pontual, mais pontual. E ela é uma dor em forma de faixa, sim ou não? É, é de faixa. É uma dor em forma de faixa, tá. Você lembra como começou essa dor na lombar? Na verdade não, mas sempre em época de mais frio ela fica pior. Fica pior? Fica. Ok. E você trabalha com o que? Eu sou vendedora. Vendedora? Então você fica muito tempo em pé também? Fico. Ok. Faz alguma atividade física? Não. Não? Não. Deveria, mas... Nem andar de bicicleta, nem nada? Assim, há um tempo atrás eu andava bastante de bicicleta, mas por alguns motivos pessoais eu acabei parando. Entendi. E aí parou com tudo também? Aí eu parei com tudo. Perfeito. Por que que eu te falo isso? Eu te pergunto essa relação também, né? Você como é uma pessoa que fica muito tempo em pé, às vezes o quadril pode interferir na relação com a lombar, tá? Então eu também vou fazer alguns testes de quadril pra ver se tem alguma relação. Mas pelo que você falou, eu tenho uma dor lombar, muito tempo, fica muito tempo em pé. Quando você fazia atividade física, você sentia incômodo na lombar ou não? Não. Não? Tá que não. E quando você anda muito? Sim, quando eu ando, sim. Quando fica muito tempo em pé? Muito tempo em pé. Ok, justamente por causa dessa relação também. Mas claro, eu vou vendo com os testes e essas coisas. Tá bom. Deixa eu te perguntar, você tem alguma doença crônica, diabetes? Não. Pressão alta? Não. Nada do tipo? Nada. Perfeito. Você toma algum remédio pra essa dor na lombar? Às vezes fica muito forte, eu tomo oliprofeno. Tá. E ele alivia os sintomas ou não? Alivia. Tá. Alivia, sim. Então isso é uma coisa que alivia a sua dor lombar, né? É um medicamento. Tem outra coisa que alivia também? Alongamento. Às vezes eu faço alguns alongamentos que ajudam também. O alongamento também alivia? Alongamento pros membros inferiores ou não? Sim. Dos membros inferiores. Perfeito. E o que piora a sua dor lombar? Eu acho que o que deixa assim pior mesmo é ficar muito tempo em pé. Muito tempo em pé. Eu não sei se é uma postura, mas fica bem com... É esse exagero, né? É. E muito tempo sentado? Também. Dói um pouco. Também dói um pouquinho? Dói. Ok. Você já sofreu alguma cirurgia? Não. Já fez alguma cirurgia? Já sofreu algum trauma? Não. Nada? Nunca? Nunca. Perfeito. Trouxe exame de imagem? Não. Não trouxe? Não. Da próxima vez eu vou pedir pra você trazer, tá? Que é super importante pra gente dar uma olhadinha também. Ah, tá bom. Bom, então, vamos lá. Eu vou te explicar o que seria a quiropraxia, tá? Começo a primeira vez aqui na clínica, mas pra você entender do que se trata, pra entender o que o seu corpo tá precisando também, tá? Tá bom. O que que acontece? O quiropraxista, ele é o doutor da coluna, né? O quiropraxista tá pra coluna como o dentista tá pros dentes. Na nossa coluna a gente tem várias articulações vertebrais, a gente tem o caminho também da medula, o nervo, tudo isso aqui passa na coluna. Como a coluna tem muita articulação, então todas essas vertebra são articuladas, geralmente quando a gente fica muito tempo em pé, a gente fica muito tempo sentado, a gente pega um peso errado, ou até problemas emocionais, ou problemas químicos também de alimentação, isso vai interferir nessas vértebras e vai causando nelas um desalinhamento, né? Que a gente chama de complexo de subluxação vertebral. É bem complexo mesmo porque é uma perda de função, tá? Então geralmente a vértebra ela vai parar de se movimentar. Então a articulação ela para de se movimentar e com isso vai perdendo a função do músculo, o músculo ele deixa de ter autonomia que ele tem ali pra cuidar da coluna, ele começa a enrijecer também, essa fase aqui dos nervos também da medula começa a ser prejudicada também, então a informação não vai 100% para aquele local, para aquele órgão, tecido, e aí você vai começar a sentir dor. Além disso também causa inflamação, então aí você vai começar a sentir dor na coluna, justamente por causa dessa perda de função da articulação, tá? O que o quiropraxista faz? O quiropraxista vai ver onde tem essa perda de função de cada articulação e vou ajustar. O ajuste ele é super tranquilo, ele é indolor, ele é bem rápido também, bem prático, não dói nada, é bem tranquilo, justamente para voltar essa função para a sua coluna ter 100% do potencial dela, o que é super importante. Quando eu falo da relação do quadril, de você ficar muito tempo em pé, quando você anda, você fala que até incomoda, o quadril também vai começar a compensar na lombar, tá? Então, a gente tem uma articulação aqui do acetábulo, que ele é uma articulação muito móvel, ele gira para vários lados, né? O que que acontece? Quando você fica muito tempo em pé ou muito tempo sentado, a gente tem um músculo que se chama heliopsoas, além do reto femoral. Esses músculos, eles são feitos para a flexão do quadril, então sempre quando você anda ou corre, esse músculo está lá funcionando, né? O que que acontece? Quando você fica muito tempo sentado, ele começa a encurtar. O músculo encurtando, ele tem uma origem aqui na lombar, mas tem inserção no quadril. Ele começa a puxar também um pouquinho o quadril, e aí começa a atrofiar o quadril. Então, esse movimento vai começar a ter esse movimento. O que que vai acontecer? Vai começar a ter uma compensação na parte de cima, da lombar, ou do joelho. Mas como o joelho só se move desse jeito, a lombar tem mais movimento, então cria mais mobilidade nela, tá? Que aí vai causando a inflamação. Então, hoje eu vou ver o que que tá causando essa inflamação na sua lombar, vou fazer alguns testes, vou ver a avaliação postural, tá? E depois eu vou ajustar, tá bom? Bom, agora eu tô fazendo uma avaliação postural dela, tá? Pra gente ver como é que tá essa parte de pescoço, parte de torácica, parte de lombar também, além de membros, né? Aqui a gente pode ver que o ombro dela tá um pouquinho mais elevado do lado direito. Então, tem muita relação também com diafragma, direito, esquerdo, com ilipsoso esquerdo também. Vou dar uma olhada nesse quadril esquerdo dela. Vira pra lá agora. Perfeito. Pode olhar bem retinho, tá? Ok. Bom, na cervical a gente pode ver só um pouquinho de retificação, mas bem pouco também. Não é algo que possa prejudicar. Na parte da torácica. Tem um pouquinho de retificação também, como a gente pode ver, ela não faz essa curva, né? Ela é bem retificada. E na parte da lombar, como eu falei aqui, ó. Ela tá bem com uma hiperlordose, né? A lombar mais pra frente. Isso pode ser também, por causa do músculo ilipsoso, que ele começa a encurtar, ele vai levar a lombar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, por isso que eu vou dar uma olhada também no seu músculo. Perfeito. Vira pra lá de novo. Isso. Deixa bem soltinho aqui. Vamos ver como é que isso está. Ok. Parece um pouquinho mais elevado do lado direito. Ok. Bom, agora eu vou pedir pra você flexionar o troco pra frente, tá? E me falar se incomoda ou não. Lá atrás. Isso, até o final. Incomoda? Incomoda mais assim na parte traseira das pernas. Tá. Na lombar não sente nada? Não. Ok, pode voltar. Agora eu vou fazer um teste pra anular a sua lombar, tá? Porque quando você faz esse movimento, você também mexe muito com a sua pelve. O que vai acontecer? Eu vou atrás de você, anular a sua pelve com essa região aqui, tá? E você vai descer, tá bom? Então, com licença. Isso. Bom, vou pegar bem aqui na sua cricelíaca, com essa região. Eu vou anular e você vai descer só o tronco. Isso. Incomoda ou não? Não. Pode voltar. Perfeito. Coloca o braço assim. Isso. Com licença. Vou pegar bem na região da lombar, tá? E você vai falar se sente algum incômodo. Ah, sim. Sim? Sim. E aqui? Também. Tá. Aqui? Muito. E aqui? Não. Mais embaixo, né? É. Tá, agora eu vou rotacionar. Incomoda? Um pouquinho. Tá, e mais em cima? Incomoda. Mais do que embaixo? É. Tá. E agora aqui? Incomoda? Um pouquinho, tá. Tá, e aqui? Mais. Mais em cima também, né? Você vai colocar o braço assim. Isso. E eu vou fazer uma força pra baixo. Você segura, tá? Então, vamos lá. Segura. Perfeito. Agora você continua com o braço assim e você vai levantar a perna direita, tá? Direita? Isso. Às vezes a gente se confunde, né? Sim. De direita e esquerda. Força. Tá, agora desce. E agora esquerda. Força. Ok. Bom, isso, esse teste que eu fiz é mais neurológico, tá? Então, pode ser que você tenha um problema mais no lado direito do que o do esquerdo. Vamos ver. Bom, agora eu vou ver o seu Willi Pessoas, tá? Pra fazer uma liberação e o seu diafragma também. Então, eu vou pedir pra você fazer assim com o braço. Isso. Deixa ele bem soltinho. Respira bem fundo. Solta todo o ar. Deixa a palma em contato com a outra. Isso. Perfeito. Pode voltar. Bom, aqui eu vi um lado mais curto do que o outro. quando eu faço isso, tá? Isso tem muita relação com o hílio também. Então, deu mais curto do lado esquerdo. Então, eu vou pedir pra você flexionar essa perna. E eu vou fazer uma liberação no seu Willi Pessoas, tá? O Willi Pessoas é um músculo que passa bem nessa região da crice lírica, tá? Aí você me fala se incomodou ou não. Então, vamos lá. Respira bem fundo. Solta todo o ar. Mais uma vez. Solta. Incomoda bem? Incomoda. O que que você sente? Uma queimação? É, uma queimação. Ok. Bom, a queimação, ela acontece justamente por causa do músculo estar encurtado, né? Quando o músculo está encurtado, ele tem muita toxina dentro dele. Então, querendo ou não, quando eu libero, essa toxina, ela vai começar a sair. E aí vai criar essa queimação que você sente. Mas é importante liberar justamente pra trazer oxigênio e trazer minerais, tá? Então, você vai respirando fundo, soltando bem o ar. Ótimo. Mais uma vez. Solta todo o ar. Acomoda bem, né? Uhum. Mais uma vez. Solta todo o ar. Perfeito. Chatinho, né? Só foi. Faz assim de novo pra mim. Respira bem fundo. Solta todo o ar. Ótimo. Já melhorou. Porém, agora eu vou ver a articulação, como é que ela tá. Então, deixa bem soltinha, tá? Eu vou fazer uma força pra lá, você me fala se incomoda. Incomoda? Não. Ótimo. E assim? Não. Não? Não. Perfeito. Deixa bem soltinho. Assim incomoda? Não. Ótimo. E assim? Não. Perfeito. Pode ser mais questão muscular, viu? Aham. O que eu vou fazer agora? Eu vou ver se eu... Sua face é lata. Então, deixa bem soltinho. Lado direito. Não tá tendo muita mobilidade. Eu vou fazer um estímulo neurológico nessa região, tá? Tá bom. Então, com licença. Ótimo. Deixa bem soltinha. Perfeito. Como já vai bem mais. Perfeito. Deixa a mão aqui, assim. Bom, agora eu vou fazer no seu diafragma, tá? Então, você vai respirar bem fundo e vai soltar todo o ar. Vai lá. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Só. Mais uma vez. Chatinho também, né? Bem chatinho, né? Mais uma vez. Agora eu vou fazer um estímulo, tá? Só. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Só. Ótimo. Bom, por que que eu tô fazendo essa liberação no Helio Pessoas e no diafragma esquerdo, né? Porque quando a gente viu, fez a avaliação postural, o lado direito dela tava um pouquinho maior. O ombro direito dela tava um pouquinho maior do que o ombro esquerdo, tá? Então, isso pode ter relação com o Helio Pessoas e com o diafragma também, que eles começam a encurtar e vai trazendo o seu corpo mais lateralmente. Então, fazendo isso, vamos ver depois como é que você vai ficar, tá? Olha como o pé tá bem diferente. O lado esquerdo, o lado direito. Ok. Vamos lá, levanta essa até o máximo. Ok, e agora a outra. Teve uma que foi mais fácil, mais difícil? Não. Não? Perfeito. Bom, vou fazer mais um teste muscular. Coloca a perna assim, eu vou fazer uma força pra lá, você faz força contrária, tá? Força. Ok. Agora é esse lado. Força. Mais forte, perfeito. Com licença, tá? Respira bem, fundo, solta todo o ar. Ótimo, perfeito. Agora sim. Você vai continuar assim, mas agora você vai colocar esse braço aqui e esse aqui. Isso. Com licença. Tá tudo bem? Tá. 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 Vou tirar aqui só um pouquinho. Tá bom. Bem tenso. Deixa bem soltinho aqui. Respira bem fundo, solta todo o ar. Só. Ótimo. E aqui, igualou. Perfeito. Ótimo. Movimento também. Aqui incomoda? Isso. Uhum. Respira bem fundo, solta todo o ar. Só. Ótimo. Deixa bem soltinho. Você vai respirar fundo, solta todo o ar. Solta todo o ar. Só. Ótimo. 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 Fica incomoda, né? Incomoda. Deixa bem soltinho. Respira fundo, solta todo o ar. Ótimo. Meu Deus. Ótimo. Ótimo. Tem uma boa mobilidade. Perfeito. Bom, vou fazer uma atração agora, tá? Vou pedir pra você respirar bem fundo e soltar todo o ar. Só. Como é que você tá sentindo? Parece mais leve. Muito leve. Muito leve. Dá até sono? Dá. Ótimo. É isso que eu quero, tá? Bom, o que que eu fiz com você? Eu vi que a sua pélvica, ela tava bem restrita, tá? Geralmente, também, o quadril acomete a pélvica ou vice-versa. Como é a sua primeira vez, eu foquei mais na região da coluna, tá? Então, pélvica, lombar, torácica e cervical. Nas próximas vezes eu vou ver também a região do seu quadril pra gente ajustar ou não, tá? Tornozelo, joelho também. Mas como foi a sua primeira vez, é isso. Tem muita relação de você ficar muito tempo em pé com o seu Willi Pessoas, tá? Então, vou pedir também pra você alongar ele, se puder. ver algum vídeo ou com algum educador físico, tudo, pra alongar o Willi Pessoas, porque ele que tá causando também um pouquinho de dor na lombar, tá? Além da musculatura lombar, que tava bem tensa também. Mas agora você vai passar com massa, tá? Então, justamente por isso que eu não fiz nenhuma liberação nem nada, tá? Tá bom. Bom, essa foi a avaliação da Mariana. Quero ouvir de você o feedback, o que que você achou, como é que você tá se sentindo também, depois os aviuxes. E fala tudo aí pra gente. Ah, eu achei muito bom. Assim, dá uma impressão na hora que você vai ajustar a estrala, parece que tá quebrando alguma coisa, mas não dói, é só um susto. É só o susto ali, né? Mas depois, gente, ficar muito relaxada. Dá pra ver, pela sua... Dá até sono, dá vontade de dormir. Muito bom. Ótimo. Até a postura parece que fica diferente. Não é? Parece que não tá carregando aquele peso, né? Parece que tá mais leve. Ótimo. Bom, o que eu tenho pra te indicar, tá? Seria os alongamentos mesmo. Mexer muito na parte muscular. Te ajustei tranquilamente, exceto a lombar também, tá? Mas por quê? Porque você é muito tensa, você segurou muito também. Então, tem que ver também essa parte muscular. Claro que você vai passar com a massa agora, mas também continuar fazendo os alongamentos que você sempre faz. Tá. Principalmente pra membros, tá? Ah, tá. Fora isso, eu acho que você vai ter uma boa qualidade de vida se continuar passando com aquilo. Ai, que bom. Mas tem que passar. Tá, eu não vou esquecer. Não vai esquecer. Não. Bom, foi isso, pessoal. Agradeço muito a disponibilidade de vocês, de verem o vídeo, de como ficou, tá? Vou pedir pra vocês seguirem também a Quero Quero no Instagram, no YouTube. Vou pedir pra vocês comentarem, curtirem também, compartilharem também, se puderem, tá? E é isso. Prazer. Novo quiropraxista René aqui em Moema, viu? Quem quiser é só marcar. Obrigado. Inspira fundo. Soltou. Inspirou. Soltou. Soltou. Inspirou. 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 Tchau. 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 Olá pessoal, eu sou o Marvin, nosso terapeuta aqui da Quero Kiro. Finalizando o atendimento aqui da Mariana. Sentindo melhoras? Nossa, muito. Tô muito relaxada. A Mariana vem apresentando um desconforto na região lombar, né? Sim. Então depois do ajuste a gente focou bem nessa região aqui lombar. Fez em geral, pra não esquecer a parte superior também, por meio de prevenção. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo. Não esqueça de se inscrever, curte o vídeo e até a próxima mensagem. Tchau. 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 Tchau.